E olha, o Procon de Rio Preto registrou um aumento de mais de 15% na quantidade de reclamações feitas no primeiro semestre desse ano, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Para variar, né gente, cobranças indevidas de bancos e irregularidades em contratos são as principais responsáveis por esse aumento. Vamos ver. O telefone toca e antes de atender, aquela olhada rápida no número desconhecido que insiste em ligar uma, duas, dez vezes por dia. E em qualquer horário. O senhor atende? Não. Por quê? Eu digo que no começo eu não atendo. Pois é, o povo já sabe. Ou é golpe ou é telemarketing ligando de hora em hora. As histórias são as mais diversas e é no Procon que as queixas chegam. Esta agência em São José do Rio Preto, que em média recebe 8 mil reclamações por ano, registrou um aumento no número de processos. No primeiro semestre deste ano, as queixas contra os bancos dispararam. Até agora foram 3 mil e 800 contra 3 mil e 300 em 2017. Cobranças indevidas e ilegalidade em contratos são as principais responsáveis pelo aumento. Infelizmente isso tem acontecido. A gente inclusive tem uma orientação para as pessoas que elas venham até o Procon e tragam essas informações para que a gente consiga avaliar se isso pode ou não pode ser cobrado. Mas infelizmente em 2018, até o momento, os bancos lideram isso como essa, com a principal reclamação em relação a eles. Cobrança indevida. E são essas cobranças indevidas, mascaradas pela boa fé que as instituições sustentam, que tiraram o sossego do seu Walter. Eu tinha duas contas bancárias. Resolvi fechar uma, bancos diferentes. 15, 20 dias após o encerramento dessa conta, eu vou lá para ver se a conta realmente foi fechada. A conta estava aberta e eu tinha um débito de 780 reais, que hoje, isso já faz mais de um ano, se encontra em quase 4 mil reais. As queixas referentes a cobranças indevidas de bancos continuam a crescer. Mas há uma maneira de, pelo menos, bloquear as chamadas e as mensagens indesejadas no seu celular. Sabe como? Através do site procon.sp.gov.br. Ele oferece a opção bloqueio telemarketing. Logo na entrada, você é direcionado para cadastrar os seus dados, como se fosse um e-mail. Essas informações vão para um banco de dados da Justiça. E 30 dias depois, você deixa de receber essas chamadas. De uma certa forma, acaba fazendo com que o consumidor se empodere. Por quê? Se acaso houver um bloqueio e alguma operadora ou alguma venda, alguma empresa de telemarketing, furia esse bloqueio, o consumidor faz uma nova reclamação e ele consegue ganhar até 5 mil reais em unidades fiscais de Estado como processo indenizatório, como verba indenizatória em cima disso aí. E é que ela tem que procurar mesmo atendimento quando for preciso. Tem que ir atrás da sua reclamação e dos seus direitos. Porque muitas empresas não estão nem aí para a gente. E quando nós buscamos os nossos direitos, elas vão lá e repensam. Eu falo por experiência própria. Já tive problemas aí, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, que não conseguia resolver via call center, não conseguia resolver na loja física. Fui até o Procon rapidamente depois, quando eles são notificados, eles querem resolver o mais rápido possível. Aí, ó, eles correm para tentar trazer uma solução para quem está em casa. Então, busque. Viu, Procon é uma instituição seríssima. Procure a unidade mais próxima da sua cidade, que com certeza você vai ter uma solução para o seu problema. Procure a unidade mais próxima da sua cidade.